Vamos receber com aplausos a jovem dupla de repentistas, Edeseu Pereira e Severino Pereira. Para cantar nesta festa e neste momento eu resolvo Esse evento é cultural, o esperado do povo E os campeões da viola estão de volta de novo Temos pra cantar pro povo os maiores cantadores Esses homens que transformam seus improvisos em flores Pra transformar, pra perfumar esta festa com seus admiradores Vieram os trabalhadores que moram na fazendola O matuto deixa o campo, o aluno a escola Pra vir assistir de perto os campeões da viola Pois tem um show de viola, repente pura e sonora Quem não chegou falta vir, quem chegou não vai embora Que o maior festa do verso está começando agora O povo que vem de fora fica mais perto da gente Cada repentista canta pra ficar de sangue quente Vamos fazer hoje de prata a capital do repente A viola e o repente formam nossa serenata Sei que a grande plateia se sente bastante grata Com o quarto festival dessa cidade da praia Oi, fazenda serenata, todo poeta é comum O repente é como o pão que pode matar o Jesus E nosso repente transmite na alma de cada um O promovente comum chamou todo o pessoal Que reside na cidade e também na zona rural Mandou carta pros poetos pra fazer um festival Hoje aqui neste local temos muitos companheiros Se liga na profissão, acho que somos guerreiros Quem é que não bate palma na festa dos violês Grande crime a morte fez com os campeões da fama Judo se acabou na cama, José se acabou da vez Que bateu em uma reis com seu carro pequenino Não sei porque o destino faz tanta perversidade Pra Taída tem saudade de Judo e Margo Judo morreu namorada Como a família perante E José viu num instante sua carreira afindada E tu pra serra talhada A terra de Virgulino Um animal assassino Lhe matou pra próxima cidade Prata ainda tem saudade de Judo e Margo Lino Judo conquistou a massa com seu talento divino Recordo de Margo Lino Recordo de Margo Lino Lá no coreto da praça Junta um litro de cachaça Contente como menino Cantando as a branca o hino Do nordeste em liberdade De Prata ainda tem saudade de Judo e Margo Lino Judo já andou de pé Procurando cantorias Pois viajou muitos dias De Monteiro pra Sumé De Prata pra São José No seu tempo de menino Com violão pequenino Como a sua majestade Prata ainda tem saudade de Judo e Margo Lino Eu de saudades disponho Na ausência de um senhor Cantor e compositor Meio simpático e risonho Judo já me disse em sonho De lembrança a Severino Sebastião e Santino Adorava essa trindade Prata ainda tem saudade de Judo e Margo Lino Até o trabalho compõe Escuta o carregou a cruz E eu vou pedir a Jesus Pra devolver todos dois Um agora, outro depois E vem no mesmo destino Deus não me escuta Meu hino Tenho somente a vontade Prata ainda sente saudade De Judo e Margo Lino Sebastião e Margo Lino Viveu de letras, instrumentos e voz Judo foi um dos heróis Que a Paraíba deu Quem antes nos pertenceu Pertence agora ao divino Num lugar sagrado e fino Chamado de eternidade Prata ainda tem saudade De Judo e Margo Lino Muitos dias se passaram Depois que isso ocorreu Depois que Judo morreu Muitas pessoas choraram Os poetas que ficaram neste torno Nordestino E doado igual um sino Nas igrejas da cidade Prata ainda sente saudade De Judo e Margo Lino Aplausos para a apresentação Da dupla Edesel Pereira E Severino Pereira Na abertura especial Do quarto festival De violeiros do Nordeste Da cidade de Prata O maior evento cultural Do Caribe Que conta com o prestígio Do governo do estado Da Paraíba Doutor Ronaldo da Cunha Lima